As pessoas batalhadoras é assim, gente, ó. Esse meu amigo aqui, assim, já ia, hein? Ele, falando de tu, assim, aqui. Esse é o rapaz que vocês comentam direto, perguntaram quanto era uma peia, como era que fazia pra chegar até vocês, entendeu? Ele aqui é o que faz. Aí eu falei pra ele, sabe assim? O cara comentou quanto era e como era. Eu digo, não, vai pelo correio, mas... Tinha que pagar adiantado pra... Não, eu disse pra ele. Então, gente, ele tá aqui, ele não vende fiado pra ninguém, porque quando ele compra, ele compra aquele aço, só compra dinheiro, entendeu? E você comentou, ele é aposentado, não. Ele tá batalhando a aposentadoria dele. Ele é um rapaz que mora só, entendeu? É quem faz a comida dele, que lava a roupa dele. Tudo é ele aqui, tudo. Então, aquelas peias que ele faz é o meio de sobrevivência. Ele é um cara que sobe em pé de coco, como esse vídeo aí tá batendo já sete milhão, e a junta reciclagem quando dá, igual eu. Eu tô ali, ó. Ajuntando no meio do mundo, entendeu? Então, gente, a vida é assim. Então, as peias tá aí pra vender. Quem quiser gostar, é só comentar. Aí, que a gente dá o número da conta direitinho e dá o número do Pix. E vocês levam. E chega aí em vocês bonito. E ele dá em cima. De oito a oito dias, dá um banho com óleo, né, Cí? Com óleo. E pronto. E ela vai manter quatro, cinco anos. E ela tem força pra puxar um caminhão. Se um caminhão atolar, pode botar encangada na outra, botar que ela puxa, ele garante. É só comentar se quiserem. E não é verdade.